A chance apareceu, foi agarrada E o grupo fechou comigo Foi um paisão e fui amigo Trilhamos juntos o caminho Pra tal Libertadores conquistar E claro pra fechar, campeão do mundo Foi lindo, fiel, foi demais Não vou dizer adeus, só vou dizer até mais Foi lindo, fiel, foi demais Não vou dizer adeus, só vou dizer até mais O bando de louco agradece, professor, certo? Anima Flore No site E anima a galera